Meus amores, bom dia! Tá começando mais um vídeo aí pro meu canal. E o vídeo de hoje, o rapaz veio montar aqui as coisinhas do quarto do Nicolas, porque já está muito perto, muito perto dele nascer. Eu vou virar e vou mostrar pra vocês o que que tá montando. Na verdade, vou ter que passar roupa ainda. Eu já passei alguns lençol dele. E aí, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês. E vou ir conversando também. E falta comprar algumas coisinhas que eu também vou filmar aqui pra vocês. Vou mostrar o que eu já comprei do enxoval dele. E é isso. Gente, não reparem a bagunça. Ele acabou de montar a coisinha, ó. Tá só bagunça aqui. Ali tá o negócio de passar roupa. Isso daqui não vai ficar aqui não, tá? É só mesmo por causa que tava muito calor. É, passou no baninho. Aqui tá o becinho dele. Mas esse becinho é aquele que é 4 em 1, sabe? Aí eu vou deixar ele pequenininho pra ficar do lado da cama. E depois eu vou deixar ele grande. Na verdade, a gente não fez o quarto do Nicolas. Porque eu ia fazer naquela parte do closet. Mas lá tem mofo. Então eu resolvi não fazer o quarto. A gente também vai ter que mudar dessa casa. Então depois que a gente mudar. Gente, meu closet tá um caos. Eu nem... Eu tô olhando aqui indignada. Olha isso. Tá um caos. Aí eu vou começar a arrumar as coisinhas dele. E vou filmar pra vocês. Aqui tem coisa dele. E aqui em cima tem as roupinhas dele pra mim passar. Poder guardar. E aí eu vou filmando. E vou mostrando pra vocês. O que eu vou fazendo. Vou comprar uma cortina pra colocar. Na verdade eu comprei ali as coisinhas lá. Agora só falta comprar uma cortina. Júlio eu te dou. Comprar a cortina pra poder colocar ali. E a sobra, gente. Ficando tudo bonitinho. Meus amores, tô aqui passando as roupinhas, ó. Aqui tá alguns bóris. Que eu já passei. Ó. Ó. Tem vários bóris. Tem vários macacões também que eu já passei, ó. Aqui tem alguns shortinhos. Shortinhos. Ali tem as coisinhas. Aqui tem mais roupa pra passar. Aqui tem mais roupa pra passar, ó. Mais mijãozinho. Mais mijãozinho. Nossa, gente. Eu já não aguento mais passar roupa. Aqui. Esse daqui eu já passei. Tá aqui dentro. Só vou guardar agora na cômoda. E eu acho que tem mais algumas coisas ali dentro da mala. É, gente. Não é fácil. Se você deixar tudo pra última hora, aí dá nisso. Aí o que que tá acontecendo aqui? Do nada. Jess agora vai resolver. Jess resolveu ir pra uma baladinha. E como é carnaval, né? Ela vai toda fantasiadinha. Na verdade, se for. E aí, daqui a pouco eu vou filmar os looks que ela tá colocando pra vocês. Fica bom, mãe. Não adianta. Olha lá, como é que ela tá. Olha. Horrível. Olha como é que ela quer ir pro bar. Mas não é esse short. Não, mas assim ficou horrível. Não tá nada. Não, assim ficou horrível. Olha aí. É, eu vou tirar, Alissa. Vai tirar o quê? O short? É. Vai ficar sem short agora? E agora, gente? Aí, gente. Ela colocou esse primeiro look. Mas eu vou colocar o branco agora. É, o pretinho é elite. Tipo, o pretinho querendo ou não é elite. Não adianta. Mas o branco eu vou usar com o que o branco? Com roupa. Bora ver. Ela vai colocar agora o... Aqui, ó. O segundo look. E eu tô aqui nas passadas ainda. Continuamos por aqui. Gente, não reparem a bagunça, ó. O look... Segundo look. Segundo look. O que vocês acham? Um ou dois? Apesar que eu não vou usar eles assim, né? É. Mas se fosse assim... Ela tá bem aberta, né? Ó, ficaria bom. Qual que você gostou mais? O que você achou? O pretinho. O pretinho tá mais elite. O pretinho tá elite? O que você tá meio que transparente, tá vendo? Qual que você usaria? Não sei, Dia. Se eu usaria o que eu me sentisse bem, né? Eu usaria os dois, um dia, um e outro. É. Dá pra você usar um dia, um e um dia, outro. E aí... Olha esses lances, gente. Também você pode usar com uma sarinha branca, com uma mini blusa, fica bonita a parte de... Aquela, não tem aquela, aquela bochilha que eu comprei, que é preto e branco? De telinha? É mó boa escutar isso. Eu comprei agora, Bahia. Nossa! Parece com o que isso aqui? Com o que? Se você lembrar, eu sei que você é elite. Filme de terror? Pode ir na voz. Parece real? Gente, olha aqui. Ó, o branquinho. Ó, o branquinho, gente. Um pretinho, querendo ou não. Pretinho, acho que... Acho que o preto, né, gente? O que vocês acham? Acho que o preto... Tipo assim, o preto fica mais tchan. É. O branco é bonito, mas ele fica mais apagado. Agora o preto já... Já aparece. Porque o pretinho é elite. Vamos continuar aqui, continuidade. Agora já vem mãe. Mãe, agora já quer sair, já, gente. Mãe, agora... Ai, meu Deus. Eu não vou usar esse não, né? Vou sair não, doido. Tá bom. Você acredita, gente? Eu vou fazer um vídeo e me colocar no meu calar, no Instagram. Ó lá. Tá bom, vai. Tem uma sapatilha preta, aí fica bonita. Feito e branco em casa, né? Você vai usar tudo branco. Você tem que cortar um pouco branco. Você coloca o preto e branco. Na verdade, tinha que ser rosa e branco. É. Coloca aquele bode colorido, pra você ver como vai ficar linda. Eu coloco o bode lá. Tá maravilhosa. Você vai amar. Coloca lá. Tá, mas eu não vou poder usar... Não vou poder usar só o bode. E aí, vai usar o que? Mas vamos lá pra gente ver. A gente quer ver. A gente quer pedir pra você colocar. A gente tá falando que você vai usar. Vai que... Vai que a gente deixa você usar. É. Essa Jessie, gente. Essa Jessie. Fez mãe lá em Paulinha procurar essa roupa pra ela. Que hoje ela quer sair desse jeito. Hoje ela quer mostrar. E o Pé de Cino com certeza vai estar assistindo esse vídeo, como sempre, né? Só ele... Hoje ele não vai perder. Ele vai ficar ansioso, esperando a noite. Esperando a noite chegar pra poder assistir pro vídeo. Cia, Liz? Cia. Cia sumiu. E aí? Parou de filmar. Vai. Não mostra a parte de baixo do seu filme que vai ficar amarelo. Deixa eu ver. Tá mostrando muito. Deixa eu ver. Tá complicado de ilustração. Não mostra. Vai. Eu vou mostrar só do espelho. Olha lá, gente. Será? Elite, mas eu acho que o pretinho ainda continua melhor. É que esse negócio tá meio ruim. Roupa de carnaval. Esse tinha que ficar tipo assim, ó. É, mas esse daí não tem como você usar também pra sair, não. Porque vai acabar... Tá muito cavado na bunda e muito cavado na frente. Mas ficou bonitinho também. Tem um monte de lookinho. Cipar. Gente. Mãe já ficou doidona. Já vem de passar roupa. Calma. Gente, ela já é nervosa. Você é doido? Nunca acaba essas roupas. E agora, gente? Eu acho que o pretinho não tá mais elite, né? Comentem aí o que vocês acham. Mas eu acho que quando vocês forem assistir esse vídeo, ela já vai ter saído. É. Mas eu acho que ela vai usar o pretinho. Porque ela ama o pretinho. E mãe já passou um, ó. Agora já tá... Uma não. Passei duas aqui. Vou te mostrar. Ó, passou dois. E por enquanto é só, gente. Na verdade, agora eu vou... Trazer as coisas do bebê aqui. E a gente vai começar a arrumar. E é isso. Gente, eu vou começar desocupando agora a bolsa. Vou tirar todas as coisinhas que tem aqui. Pra mim poder colocar aqui dentro. Já tem um separador. A cômoda. Então ficou bem legal pra poder já organizar essa parte. Eu vou colocar, tipo... Sabonete. Sabonete líquido. Shampoo. Tal, tal. Vai ficar super bonitinho. É... Tem mais... Vou ir pegando pra poder desocupar as coisas. Tudo que ele ganhou. Vou colocar a fralda também. Isso daqui não tem nada a ver. Tô pegando ainda. Esqueci de filmar pra vocês. Eu postei até no Instagram. Olha como é que ficou. Tá dando até... Olha isso, gente. Que lindinho. Ficou assim, ó. Aí aqui... Na verdade a gente não terminou. Porque aqui tem que colocar os macacãozinhos dele aqui do lado. Mas tô esperando o Júnior chegar pra poder arrumar. Eu também vou comprar os cabides, sabe? Os cabides de bebê. Que não é cabide assim, sabe? É tipo com... Tipo com espuminha. Aí eu vou comprar na... Na Lê Biscuit no Shopping. E... Olha isso. Gente, tem estante de coisa aqui ainda. O becinho ficou arrumadinho. Olha que legal. Ah, não sei nem como é que mexe. Tá bem, gente. Deixa eu ver. Deixa eu mexer isso aqui. Olha lá. Ah, adorei. Adorei o beço, gente. Essa foi a parte do quartinho que eu mais amei. Esse daqui eu vou tirar também. Gente, eu só tô dando uma palinha aqui, mais ou menos. Vou começar também arrumada aí depois a malinha já. Pra poder dar a maternidade dele. E... Eu tô começando já dando uma arrumadinha, né? Porque já tá perto. Aqui ficou algumas coisinhas que não vai dar. O lenço. Essas coisinhas dele de brinquedo, de comer. Também não deu, ó. Essas coisinhas dele, ó. Tem várias coisinhas aqui ainda. Olhozinho. Tem várias coisinhas dele ainda pra eu poder guardar. Aí eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui em cima ficou os perfuminhos, ó. Ficou o sabonete da Mamãe Bebê. Esse daqui é o shampoozinho da Mamãe Bebê. Aqui tem os óleos e os perfumes da Mamãe Bebê. Aqui é o shampoo e o condicionador. A mesma coisa do outro lado, ó. Coloquei a pomadinha dele com chupeta. Aqui é mais um sabonete líquido. Eu vou comprar pra colocar aqui ainda o pentezinho dele com kit de cortar um e essas coisinhas. E ainda falta também, gente, comprar o algodão, álcool 70, essas coisinhas ainda que eu vou comprar. Aqui eu coloquei o lenço, né? Pra Mamãe Bebê dele também. Esse daqui é diferente, tá? Papai e bebê. Coloquei as fraldinhas. Ele. Aqui, gente, eu arrumei os bores, ó. Coloquei, tipo, P, aí depois eu coloquei M, sabe? E em fases assim. Mais ou menos assim, pra eu ter noção de como é que fica. Essa daqui ficou os sapatinhos, ó. A naninha. As coisinhas dele. Essa daqui, gente, já ficou as toalhinhas, empador de boca, poeiro. Ficou as coisinhas dele também. E essa daqui é a parte que vai ficar os macacão dele. Porém, ali tem as mantas. Tem o cobertor dele também. E os macacãozinho vai ficar aqui preso. Entendeu? É mais ou menos assim, pra vocês entenderem. Eu não sei. Na verdade, eu acho que eu não vou conseguir terminar de arrumar esse quarto hoje. Mas ficou mais ou menos assim. E se vocês querem mais vídeos assim, mostrando as coisinhas que eu vou comprando, deixa muito like se vocês gostam de todos os vídeos também aqui no canal. E esse foi mais um vídeo do meu canal. Um beijo. E aí E aí